Praia da Serpente, eu amo esse mapa, velho. Eu amo esse mapa, mano. Ó, ele tem high ground. Pra entregar, não é tão fácil, nem tão difícil. Nossa, já meteram um drogos e uma maybe lá, velho? Ai, que desgrito, mano. Mano, pra tu entregar, tu tem que conseguir o HG dos caras. Então, se o cara tiver consciência, eles falam, ó, a gente não pode deixar eles pegar o HG. Não pode deixar eles pegar o HG. Ah, sim, pensei que tava bugado. Não, ela não se mexe. Vai, FPS, sem dropar a gratinha. Mas já tiveram-se. Ah, ah. 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 Vamos lá. 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 Ah, meu Deus, cara. Onde vai estar todo mundo? Onde vai estar todo mundo? Vamos lá. 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 Ah mano Ninguém pegou a T véi Pelo menos pegou o ponto né Pelo menos pegou a T véi Mano bateu nisso aqui velho Mano bateu 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 Vamos lá. 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 Ai, 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 ai Ah, mano, eu apertei dash, velho Eu dei dash, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós defendeu isso, cara. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah... Foda, velho. Mas tá bom, né? Caralho. Vamos lá. Partida boa, mano. Sem rages. Sem rages. Fala tu. Sem rages, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri